Prosseguindo na síntese do profeta Joel, número 1, a terrível carestia causada pelos gafanhotos e pela seca. Vamos tentar falar como um possível evento nos dias dos reis, mas também de uma aplicação por toda a existência do Estado de Israel até os dias de hoje. No capítulo 1, versículo 2, ele diz, Aconteceu isso em vossos dias ou também nos dias de vossos pais? O sofrimento, as calamidades que serão anunciadas pelo profeta, estavam acontecendo e também haviam acontecido entre gerações anteriores. Joel anuncia que os israelitas estão sofrendo e não se arrependem, não voltam atrás dos seus pecados. Os sofrimentos que serão descritos vêm acometendo a nação há muito tempo. Ou seja, em qualquer momento da história de Israel, se eles olharem até os dias de hoje, até esse avivamento que Joel vai profetizar, se você olhar em qualquer momento, no presente e no passado, você vai ver sempre o mesmo resultado. Sempre eles sendo perseguidos, talquem sofrendo e sendo atacados por gafanhotos, até literal, mas também simbólico. No versículo 3, ele diz, Fazem sobre isso uma narração a vossos filhos. O termo narração vem do hebraico Saperu e tem origem na mesma raiz do termo livro. A cobrança para ensinar aos filhos toda a história da nação, todos os livramentos divinos, vem dos dias de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, está escrito, Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não, apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ou seja, tudo que eles ouvirem de Deus sobre os dez mandamentos e todas as outras leis, as festas, tudo que eles deveriam fazer, como deveria ser o culto, eles tinham que ensinar aos seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Salmo 78, versículo 5 Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Então, esse foi o mandamento de Deus, era a maneira de manter a nação instruída, uma educação espiritual correta, o homem poderá andar no caminho correto. Agora, se não tiver educação sobre o caminho correto, a possibilidade do homem acertar, aí realmente praticamente desaparece. Então, é preciso o ensino para que o homem tenha, dentro da sua limitação, condições de andar no caminho correto. No período dos juízes, verificamos que a cada nova geração se desviava da presença do Senhor. Isso acontecia porque os pais não transmitiam aos filhos o conhecimento das obras do Senhor, ou mesmo das falhas do povo, para que eles aprendessem a não cometer os mesmos erros. Então, você pode observar no livro de juízes, Josué morreu, a princípio os anciãos temiam a Deus, mas depois vai passar mais ou menos uma geração, 40 anos, e depois eles se tornam escravos. Aí Deus envia um libertador. Passa mais ou menos um período de 40 anos, e daqui a pouco eles de novo levantam-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. Por que não conhecia o Senhor? Porque os pais não ensinavam, é claro. Versículo 4 O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto. As nossas traduções dizem lagarta, mas na verdade o texto está tratando de espécies de gafanhotos. Que deixou o tipo de gafanhoto A, veio o tipo de gafanhoto B. São vários gafanhotos atacando o povo de Deus. Para isso, vamos verificar como a Bíblia de Jerusalém traduz esse texto. Joel, capítulo 1, versículo 4, ela traduz. O que o gazã deixou, o gafanhoto devorou. O que o gafanhoto deixou, o ielec o devorou. E o que o ielec deixou, o azil o devorou. Então, cada um desses termos hebraicos descrevia uma espécie de gafanhoto. Então, por exemplo, gazã era um gafanhoto cortador. O termo traduzido por gafanhoto é abé, que significa gafanhoto infestante. O outro, o ielec, era um gafanhoto chamado de gafanhoto saltador. E chassel era um gafanhoto chamado de gafanhoto destruidor. Joel, então, estava falando de quatro espécies de gafanhoto ou quatro fases da vida do gafanhoto que estavam atacando as plantações de Israel. E realmente pode simbolizar, como daquela questão da profecia atemporal, os inimigos de Israel em todo o tempo atacando o povo de Deus e sempre sugando, levando as suas riquezas, como os romanos fizeram. Nós temos evidência que os romanos provocaram a rebelião judaica que culminou da destruição de Jerusalém no ano 70. eles provocaram intencionalmente, eles queriam que os judeus se rebelassem para justificar a invasão e o saque de toda a riqueza que eles tinham. Não bastava pagar imposto, eles queriam saquear tudo. E nós verificamos na história de Israel que eles provocaram mesmo, como que diz, se revolta e que eu quero destruir vocês. Eram gafanhotos. Uma praga de gafanhoto ocorrida na região de Canaã no ano de 1915, é usada para ilustrar a destruição dessa praga. Conta-se que em dois meses não ficou uma folha verde sequer. Houve até casos de bebês atacados pelos gafanhotos. Então, para o povo que vivia do cultivo do solo, naquele período que não havia industrialização, ele dependia de plantar para comer. uma praga de gafanhoto destruía todo o seu alimento. Com quem eles iriam se endividar? Pelo menos pedia um dinheiro emprestado, alguma coisa emprestada. Só se fossem os inimigos deles nos povos vizinhos. Então, está representando realmente uma catástrofe temenda para o povo de Israel. Alguns têm interpretado esses gafanhotos como um símbolo de ataque das nações inimigas de Israel. Era comum fazer essa comparação. O historiador Flávio Joséfo relata um revolucionário que lutava contra a Roma chamado Simão. Joséfo compara o ataque que ele fazia a algumas regiões para conseguir alimento para o seu exército com a praga de gafanhotos. Veja, Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, na página 348. Ele diz... Desculpe, página 32.348. Mas sua crueldade natural, que era ainda aumentada pela ira que tinha contra os idomeus, não contribuía menos que o restante. Assim, nada mais se podia acrescentar à desolação daquela miserável província. E um bosque não fica menos desprovido de folhas em suas árvores depois da passagem dos gafanhotos do que a região que Simão atravessava com o seu exército ficava desprovida absolutamente de tudo. Então, às vezes, quando tinha um revolucionário, ele precisava sustentar o seu exército. Para lutar contra os romanos, cada aldeia que ele passava, ele passava, então, como um gafanhoto, destruindo tudo. No versículo 6 diz... Uma nação subiu sobre a minha terra. É provável que tenha havido uma invasão de gafanhotos, e esta foi usada para simbolizar a invasão de uma nação muito numerosa. Uma invasão de gafanhotos simboliza inimigos em grande quantidade e grande destruição. Os seus dentes são dentes de leão. A destruição de um inimigo simbolizado em um leão pode indicar a nação Babilônia como invasora. Jeremias vai usar esse animal, era um dos símbolos da Babilônia, vai usar esse animal para simbolizar a Babilônia. E em Daniel, capítulo 7, a Babilônia é representada em um leão com asas de águia. A data mais aceita para o livro de Joel indica um período de 200 anos antes da invasão de Nabucodonosor. Jeremias e Daniel usaram a figura de um leão para representar Nabucodonosor. Em Jeremias, capítulo 4, versículo 7, capítulo 49, versículo 19, capítulo 50, versículo 17. O capítulo 50, versículo 17, diz E Daniel, capítulo 7, versículo 4, fala também do Império Babilônia em um leão com asas de águia. E o que esse ataque, então, fez com Israel? O versículo 7 diz Fez da minha vide uma assolação. Porque o vide, que dava a uva e o vinho, é sempre usado como símbolo de Israel, como a vide de Deus. Os gafanhotos comem tudo, e a árvore, que é símbolo de alegria, pois produzia o vinho, foi consumida. A vide assolada simboliza que Israel estava sem alegria. A mão estava assolada. Versículo 9 diz Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Certamente, esse cessar da oferta de manjares não aconteceu pela nação opressora, mas sim pela tristeza das calamidades. Ou seja, tendo uma nação opressora, aconteceu períodos como os romanos, no ano 135 da nossa era, eles proibiram o culto na região de Canaã. Proibiram, chegou a um ponto de proibir Israel de ensinar a lei deles no Império Romano. Foi o Imperador Adriano no ano 135. A calamidade era interpretada como juízo devido ao pecado do povo. Então, pode uma nação opressora proibir? Até pode, mas provavelmente, aqui estava em foco realmente o resultado dos gafanhotos. Mas, lembrando que isso aconteceu, como a gente procura aplicar a história de Israel, já que Joel é um profeta atemporal, então, isso aconteceu, vamos dizer, um período da história de Israel em que os sacerdotes não puderam atuar. Na verdade, desde esse ano 70, quando o templo foi destruído, e depois proibido a ensinar a lei, quem vai sobreviver são os rabinos, que eram principalmente formados pelos fariseus. Haverá um tempo futuro anunciado também por Daniel que o sacrifício será interrompido. Aí já seria durante a grande tribulação. Daniel 8, 11, 11, 31, capítulo 12, versículo 11. O capítulo 12 diz, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado imposta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Jesus repetiu essa profecia de Daniel, dizendo, quando vir, diz que, ou seja, isso ainda vai acontecer. Tá bom? Então, a interpretação é que essa interrupção será feita pelo anticristo durante a grande tribulação. O comentário diz, essa profecia de Daniel teve um cumprimento parcial nos dias de Antíoco e Epifânio, que contaminou o templo com sangue de porco e causou a interrupção do contínuo sacrifício. A interrupção relatada por Joel parece ser causada pela calamidade. Não havia vinho para preparar a libação. Tá bom? Ou seja, a questão não era uma proibição no caso de Joel. Ali, realmente, o gafanhoto que veio fez com que se tornasse inviável praticar oculto. Tá bom? Então, em números, capítulo 15, versículo 5 e capítulo 28, versículo 7, descreve que a oferta em que vinha algum cereal, tá bom? Ela deveria que vinha algum vinho, tá bom? Que eles chamam de libação de bebida forte ao Senhor. Tá bom? Então, esse tipo de oferta eles não poderiam praticar. Tá ok? Já que era uma exigência de Deus e simplesmente não tinha vinho para a oferta. Também não havia trigo nem azeite, que eram exigências também, tá ok? Para a oferta. Em Êxodo 29, versículo 2, tá ok? Diz como eles fariam pães asmos para a oferta. Olha, e pão asmo, e bolo asmo amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farais. Então, não havia azeite, não havia trigo, eles haviam perdido tudo. Assim, a oferta diária foi interrompida, pois não havia cordeiro, farinha, azeite, nem vinho para o sacrifício diário. Tá bom? Como o Êxodo, capítulo 28, versículo 32 a 42, também relata, bem claro, a necessidade, claro, de todos esses elementos. Por isso foi interrompido o culto a Deus. O versículo 10 diz, o trigo está destruído, o mostro se secou, o óleo falta. O trigo representa alimento, o mostro representa alegria, o mostro é o vinho, né? E o óleo representa unção. Tudo é essencial ao povo, tudo que é essencial ao povo estava faltando para Israel. Sem mostro, ou seja, sem vinho, diz o versículo 12, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Tá bom? Porque, claro, toda a festa de Israel, para eles se alegrarem, precisava de vinho, né? Tá bom? Em outros períodos, a Bíblia descreve a prosperidade e a segurança de Israel, simbolizada no assentar-se debaixo da videira e da figueira, né? A videira, aquela que dá a uva, tá bom? A vide e o vinho. Primeiro reis 4, 25, diz, Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, era um exemplo de paz, tá bom? E de prosperidade. E no futuro, Israel estará seguro e assentando-se embaixo dessas árvores. Em Miquéis, capítulo 4, versículo 4, é profetizado, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. No versículo 13, ainda do capítulo 1 de Joel, está escrito, singivos e lamentáveis, sacerdotes. Sem as ofertas, haveriam duas consequências para os sacerdotes. Ficariam sem ministério e ficariam sem alimentos. Os sacerdotes são aconselhados a vestirem pano de saco. O pano de saco ou saco de silício era um tecido grosseiro feito de pelos de cabra ou de camelo. Normalmente, era usado para cereais. Como havia falta de cereais, havia saco, pano de saco sobrando. Normalmente, o uso de pano de saco acontecia em momentos de grande tristeza. Temos o exemplo em 2 Samuel 3, versículo 31, onde disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava, rasgai as vossas vestes e singivos de pano de saco e ide pronteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E no versículo 20, para encerrar esse ponto, diz, porque os rios se secaram sem vinho, sem trigo, sem óleo e agora sem água. Então, preste atenção no que representa esse período da história de Israel. parece até não encontrar um momento tão terrível, real, lá nos dias dos reis. Só mesmo se nós considerarmos como cumprimento profético e seria o estado, a situação que Israel viveu desde a expulsão da terra de Canaã, principalmente no ano 35, quando eles foram definitivamente proibidos, até que eles retornam para a terra de Canaã depois da Segunda Guerra Mundial e tem o estado de Israel recriado em 1948. Os sacerdotes devem gemer juntamente com o povo para que Deus mude esse quadro. Esse quadro, ele está mudando. Hoje já existe ações em Israel para retomar o culto, mas o culto ainda não foi efetivamente retomado porque eles ainda não têm templo.